E aí, aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus, aventureira, estamos aqui atualizando os dados do açude Orois. O açude Orois tem uma capacidade de 1.940 hectômetros metros cúbicos, que coloca ele como o segundo maior reservatório do estado do Ceará. Seu volume hoje é de 866,10 hectômetros cúbicos. Hoje, dia 21 de 4 de 2022, está na cota 194,16, com 44,64% da sua capacidade. Isso dados cojetos, se for procurar no DENOX, dá diferença aqui. Nas últimas, a régua de 100%, onde é que está a água aqui do Orois? Nas últimas 24 horas, teve um aumento de 12,12 centímetros. Teve um aumento de volume de mais 15,22 hectômetros cúbicos. O seu aporte de 2021 e 2022, em janeiro de 2020, ele perdeu 36 centímetros. Em janeiro de 2021, ele perdeu 24 centímetros. Em janeiro de 2022, ele ganhou 13 centímetros. Em fevereiro de 2020, ele perdeu 14 centímetros. Em fevereiro de 2021, ele ganhou 22 centímetros. Em fevereiro de 2022, ele perdeu 10 centímetros. Em março de 2020, ele ganhou 8 metros e 11 centímetros. Em março de 2021, ele ganhou 70 centímetros. Em março de 2022, ele ganhou 3 metros e 91 centímetros. Em abril de 2020, ele ganhou 3 metros e 25 centímetros. Em abril de 2021, ele perdeu 73 centímetros. Em abril de 2022, até o presente momento, está ganhando 1 metro e 36 centímetros. aqui são os outros após de aventureiros 2020 ele fechou o ano com um após positivo de 9 metros e 27 centímetros em 2021 ele terminou também positivo com mais 51 centímetros e em 2022 até o presente momento está com mais 5 metros e 40 centímetros o açude horóis falta para sangrar 5 metros e 34 centímetros beleza? isso aqui é dados da Cogé do Denox da outra nós vamos ver quem é que está certo no final então vamos lá aqui foi uma atualização do açude horóis Tom Aventuras Família Sob Rodas I don't know why All is going wrong This is so hard Love is so hard Walking all day And all night long This is so hard That was it